Oi, 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 criançada! Aqui tá o Pedrinho. Estão os Pedrinhos e as Pedrinhas, mais uma vez, pra contarmos algumas histórias muito leves, muito light. Vocês devem estar pensando, ué, o que aconteceu? Mais um palhaço. Nós vamos falar hoje sobre Arabutã, Ibirapiringa, Ibirapitanga, Ibiripiranga, Muirapiranga, Piau, Pernambuco. O que que isso tem a ver? O que que o pau rosado, nome científico, nome popular? Pau Brasil. Olha a diversidade. Olha o espetáculo das cores. Esse quebra-cabeça que é o nosso país, chamado Brasil, que não é um país. Não. O Pedrinho já vai falar lá com o pai dele. Agora ele pôs uma escuta interna. Tá falando pro pai. Pai, tá dizendo que o país... É, rapaz, aqui é um país, não. Aqui é um continente. Gente, falar pro papai, ele sabe disso. Vale um continente. E nós vamos falar sobre essa maravilha que é o nosso país, chamado Brasil. Gente, se eles pudessem, Pedrinho, eles levariam o Brasil embora. Ué, mas por que, Torreio? Na época da colonização, eles exploraram os escravos, eles exploraram a madeira, eles exploraram o pau grandeiro. Eles estão explorando até hoje. A cor vermelha, Pedrinho e Pedrinhas, é o pau-brasil. É o pau-brasil que nós devemos. Essa cor maravilhosa, essa tintura vermelha, foi nos dado por causa do pau-brasil. E o pau-brasil, vou deixar aqui com muito carinho e respeito, que vocês vão ter aí tudo na descrição sobre esse trabalho. E o trabalho que o Pedrinho e as Pedrinhas vão fazer é uma maravilha. Nós estamos aqui com oito, doze, umas vinte crianças. Ok, virtual. 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 Tá tudo na era virtual, né? Pós-moderna. Além do atrevo. Eles vão fazer um trabalho que vai fazer tremer os adultos. É esses Pedrinhas aí. Essas Pedrinhas vão fazer. Eles estão em várias escolas, né? Aqui nós temos várias escolas. Cada um tá numa escola. Três ou quatro que tá estudando na mesma escola. Pedrinho, quantos alunos aqui... Alunos não. Quantos coleguinhas seus estudam no mesmo colégio que você? Então, quatro. Ok. Mas vamos por dez escolas, né? Eles vão chegar nessas dez escolas e sugerir com muito carinho, com muito respeito, pra todas as séries, tá? E a maioria das escolas tem do maternal à universidade, do maternal ao ensino médio, né? Na popular, aqui no nosso país, Brasil. E nos outros países também. A gente vai sugerir, o Pedrinho vai campear isso aí, né? Você já sabe o que é campear. Você viu o Pau Brasil? Você viu, né? Foi ontem, né? Eu tava segurando pra pôr no ar. Treu ontem o Pau Brasil. Estamos aqui dando a preferência pra você, Pedrinho e Pedrinha, tá? Pra que vocês cheguem nos professores. E sugerem, eu sei que muitos colegas já fazem, uma feira de ciência, sabe? Uma feira de meio ambiente, uma feira cultural, onde vocês vão sugerir que os pais vão ajudar a trazer mudas, sementes, mudas, sementes. E dentre essas mudas e sementes, é claro que vai estar o nosso maravilhoso Brasil. Pau Brasil. Ibirapitinga. Ibirapitinga. Quem vai saber o que é Ibirapitinga, né? O Brasil. A Brasa, bora. A Brasa. É uma Brasa. E vocês vão fazer uma feira cultural lá na nossa escola. Os professores vão sugerir trabalhos. Aqui quem tá contando uma pequena parcela de uma história muito falha, muito a desejar, talvez, mas com muita ênfase, com muito amor, pra família Torrey, pra não Torrey. E você que é Torrey, vai divulgando aí. Pra você que não é Torrey, vem pra cá com nós. Vem pra cá. Dá uma lida na descrição, aí no teu tablet, aí na tua vida, aí na tua casa. E muito obrigado por estar entrando dentro da sua casa, dentro do seu bolso. O que é o Torrey? Um canal que enxerga e alcança longe. Feito pra você, por você e com você. Que adverte, ilustra e consola. E nós vamos sugerir, eles vão levar a ideia para os professores fazerem aquelas feiras. Aquelas feiras vão ter automaticamente muitas mudas, muitas artes. O papai vai investir, o papai vai ajudar, eu tenho certeza disso. E vocês vão plantar as árvores, o pau-brasil, em vossas casas, em vossos condomínios, nas vossas ruas, nas vossas praças, onde quer que vocês estiverem. Seja lá o país, o continente. Essa é a ideia do Torrey. É uma ideia simples. É tá tudo borrado, tá. Mas o Brasil, o Brasil também está muito borrado e às vezes baguado. É que ele não fala, vocês não escutam. Mas quem escuta, ele tá falando. Para de queimar árvores. Para de jogar vinhaças no solo. Para de contaminar o arcoífero guaraní. Vamos respeitar o meio ambiente. Porque nós precisamos de... Vamos respeitar as abelhas. Tudo isso é Brasil. Se nós não tivermos abelha... Deus mandou um enxame de abelha pra gente aqui no Torrey, no Quintal Terapêutico. O Pedrinho viu. Os Pedrinhos e as Pedrinhas viram. É fato. Não é virtual. É real. E esse enxame vai crescer, vai crescer, vai crescer. Porque onde você põe amor, quem tem bicho, cuida. Quem tem filho, cuida. E quem tem bicho, cuida. Tá bom? A dica tá aí do Torrey. E vocês vão fazer um trabalho maravilhoso, como eu estava falando. Se pudesse, sabe o que eles faziam, Pedrinho? Presta atenção aí, criançada. Eles pegavam a areia do mar e levavam embora. Eles pegavam as gotinhas do mar, sabe? Mas quem foi fazer castelo na praia já? Todos vocês. Ok. Eles pegavam as gotinhas da água e do mar e levavam pra casa. Aí eles pegavam, sabe essas gotículas? Essas gotinhas que ficam passando assim. E são os atos, os atos assim, moleculazinhas, aquelas coisinhas. Cientificamente, eu não sei o que é. Eu sei que você olha assim pro sol, quando o sol você vê aquelas coisinhas. Eles pegavam...